Dei a volta por cima A vida é mesmo assim É de sofrer, é de chorar Mas essa tristeza vai Tornar sem alegria hoje se você clamar Só ria que a vitória pra você chegou E todas as muralhas Cristo derrubou Esta luta vai passar, você vai ver Pois quem está contigo é grande e tem poder Esta tempestade vai ter que cessar Porque quem manda tem poder pra acalmar Ele é Jesus de Nazaré Receba a vitória agora pela fé E vai em frente que o Senhor Está contigo, Ele é o teu amigo Na alegria ou na dor Ele te faz um vencedor Dei a volta por cima Se alguém te fez sofrer demais E feriu teu sentimento e teu coração A vida é mesmo assim É de sofrer, é de chorar Mas essa tristeza vai Tornar sem alegria hoje se você clamar Só ria que a vitória Só ria que a vitória pra você chegou E todas as muralhas Cristo derrubou Esta luta vai passar, você vai ver Pois quem está contigo é grande e tem poder Essa tempestade vai ter que cessar Porque quem manda tem poder pra acalmar Ele é Jesus de Nazaré Receba a vitória agora pela fé E vai em frente que o Senhor Está contigo, Ele é o teu amigo Na alegria ou na dor Ele te faz um vencedor Ele é o teu amigo Eita coisa boa, fecharam o mundo pra ganhar uma coroa Já um mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Eita coisa boa, fecharam o mundo pra ganhar uma coroa Já um mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Esta cidade vai saber que este povo foi eleito pelo voto garantido por Jesus Não há demônio que impeça a partida quando a igreja subir na velocidade da luz Vai ser um pânico tremendo nesta terra de grande rumo de guerra E o povo desesperado é acidente, carro parando na pista E cadê o motorista? Ele já foi arrebatado Eita coisa boa, fecharam o mundo pra ganhar uma coroa Já um mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Eita coisa boa, fecharam o mundo pra ganhar uma coroa Já um mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Não interessa se você é pobre ou rico, se sabe falar bonito, o importante é ter Jesus Você é dele, eu sou dele, somos dele, eu vivo só para ele, por isso mano na luz Seja fiel mesmo sendo desempregado, faltando, veste, calçado, botendo um sapato só Mas glorifique, pois é grande o seu tesouro Eita coisa boa, fecharam o mundo pra ganhar uma coroa Já um mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Eita coisa boa, fecharam o mundo pra ganhar uma coroa Já um mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Se você crê que hoje vai descer vitória Ergue as mãos e dê um glória para o Deus de Israel E as promessas do Senhor vai ser cumprida E a bênção pra tua vida hoje vai descer do céu Quem prometeu não foi Maria nem José Por isso lide a sua fé e glorifique ao Senhor E nesta luta que você está passando Ele está trabalhando pra te fazer vitória Eita coisa boa, fecharam o mundo pra ganhar uma coroa Tchau, mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Eita coisa boa, fecharam o mundo pra ganhar uma coroa Tchau, mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Eita coisa boa, fecharam o mundo pra ganhar uma coroa Tchau, mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Eita coisa boa, fecharam o mundo pra ganhar uma coroa Tchau, mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Eita coisa boa, fecharam o mundo pra ganhar uma coroa Tchau, mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Eu quero te dizer Tudo que eu sinto em meu coração Eu te amo Jesus Eu quero te falar Com toda voz que há em mim Eu te amo Jesus Ainda que o mundo Me desprezem Vou te amar Ainda que os amigos Se afastem Vou te amar Ainda Ainda que a morte Minha vida Sei far Eternamente Lá no céu Vou te amar Eu quero te dizer Tudo que eu sinto em meu coração Eu te amo Eu te amo Eu quero te falar Com toda voz que há em mim Eu te amo 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 Eternamente Eternamente Lá no céu Vou te amar Eu te amo 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 Ainda que no mundo tudo passa, no tempo todas elas cumprirei. Como tu estás em aflição, quem sabes com palavras, alguém feriu teu coração. Por que você não ouve a voz de Deus, dizendo eu te amo, filho meu? As dores que sofri naquela hora, foi somente pra te dar vitória. Levante a cabeça, não terminou aqui os teus caminhos. Tudo passa, no tempo todas elas cumprirei. No tempo todas elas cumprirei. No tempo todas elas cumprirei. Amém. 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 Eu canto que sou vencedor, derrotado nunca mais Quando estava sem saída, ele entrou em minha vida Me deu salvação e paz Quantas vezes tem dito assim, que o Senhor já te desamparou Mas não sabes que o Deus do céu, lá do trono já se levantou Da oração ele traz a resposta, do problema a solução Ele sabe a razão de tua vida, e conhece o teu coração Nosso Deus tem poder, pra que temer? Se a luta é grande, a fé desvanece, mas Deus é maior Se entrar no fogo, ele vai com você Se entrar nas águas, ele vai com você Pra que temer, irmão, ele vai te atender Se tu tens um problema difícil, ele pode e vai resolver Porque nas suas mãos foi entregue, toda glória e todo poder Ele é santo, é Deus e não falha, também sabe como fazer Quando tudo parece perdido, o Senhor tem que correr Nosso Deus tem poder, pra que temer? Se a luta é grande, irmão Se a luta é grande, a fé desvanece, mas Deus é maior Se entrar no fogo, ele vai com você Se entrar nas águas, ele vai com você Pra que temer, irmão, ele vai te atender Pra que temer, irmão, ele vai te atender Pode ser tão rico, tem uma carreira resplendente Pode dominar, do oriente ao ocidente Se não tiver a paz e o amor que a Bíblia diz Te garanto, você não é feliz Como é tão bom, está em Cristo, em Cristo em nós Falamos com ele, ele escuta a nossa voz Se deixar o mundo e a Cristo se entregar Mas encontrará Pode até dizer que Jesus não te aceita De modo nenhum, Jesus Cristo te rejeita Não foi em vão assim que ele sofreu Ali na cruz, não demore Se entregue pra Jesus Como é tão bom, está em Cristo, em Cristo em nós Falamos com ele, ele escuta a nossa voz Se deixar o mundo e a Cristo se entregar Mas encontrará Paço encontrará Paço encontrará Paço encontrará Jeová Jeová marcou um encontro com você Neste lugar você ainda não percebeu Vai operar e vai curar em nosso meio E renovar promessas que você perdeu Não se preocupe com o que falam de você Só não deixe te faltar a comunhão Pois Jeová vai confundir teus inimigos E entregar esta vitória em suas mãos Não há de que por que temer Se Jeová é quem deseja por você Se é Deus quem quer, ninguém vai impedir Dá glória a Ele porque Ele está aqui Este encontro é tão especial O assunto é problema e solução Não sei se falta veste, calçado e pão Ou algo que dói muito no teu coração Eu só sei que Jesus está aqui E uma vitória Ele tem pra entregar Na tua boca está a chave da vitória Vai dando glória e deixa Ele operar Não há de que por que temer Se Jeová é quem peleja por você Se Jeová é quem peleja por você Se é Deus quem quer, ninguém vai impedir Dá glória a Ele porque Ele está aqui Não há de que por que temer Se Jeová é quem peleja por você Se é Deus quem quer, ninguém vai impedir Dá glória a Ele porque Ele está aqui Se Jeová é quem peleja por você Foi você que um dia chegou para mim Me falou pra não sofrer assim E que ia me dar seu amor E eu acreditei nesta felicidade O meu sonho virou realidade Sou feliz com você onde eu vou Resgatado, eu fui pelo sangue da cruz Hoje eu posso dizer que é Jesus É minha vida, é tudo pra mim Fui amado quando ninguém queria me amar No meu ser não existe lugar Para outro senão meu Jesus Foi você que um dia chegou para mim Um dia chegou para mim E falou pra não sofrer assim E que ia me dar seu amor E eu acreditei nesta felicidade O meu sonho virou realidade Sou feliz com você onde eu vou Resgatado, eu fui pelo sangue da cruz Hoje eu posso dizer que é Jesus É minha vida, é tudo pra mim Fui amado quando ninguém queria me amar Fui amado quando ninguém queria me amar No meu ser não existe lugar Para outro senão meu Jesus Resgatado, eu fui pelo sangue da cruz Hoje eu posso dizer que é Jesus Hoje eu posso dizer que é Jesus É minha vida, é tudo pra mim Resgatado, eu fui pelo sangue da cruz Fui amado quando ninguém queria me amar No meu ser não existe lugar Para outro senão meu Jesus Meu Jesus Eu estou aqui Cansado de lutar Não vejo mais caminho em minha frente Será que é o fim Porque tudo acabou Preciso ouvir a voz do meu Senhor Meu filho não te deixo nem sequer um minuto só Eu irei contigo seja onde você for Eu tiro os embaraços Em teu caminho E o punho a luz Vim pra te guiar Eu sou Jesus No meu nome, amor No meu nome, amor Meu filho não te deixo nem sequer um minuto só Eu irei contigo seja onde você for Eu irei contigo seja onde você for A paz e a paz e a paz e a alegria Eu irei contigo seja onde você for Eu tiro os embaraços Em teu caminho, amor Vim pra te guiar Vim pra te guiar Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou Jesus